Música Uma jornalista irreverente, dona do bordão é dedo na cara, Isabelle Benito conta o jogo aberto, a trajetória profissional e como é comandar o SBT Rio. Obrigada Isabelle pela presença. Bom, eu já sei que você é de uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo, onde apresentava um programa numa rádio destinada ao público feminino. Agora me diz, como foi essa transição de sair de uma cidade pequena e vir parar no Rio de Janeiro e a troca de veículo de comunicação? Tá preparado? Tá preparado? É muito tempo. Eu sou mesmo de uma cidade chamada Santa Anastácia, uma cidade quase com a divisa no Mato Grosso do Sul, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. A minha família ainda mora lá. Eu comecei na rádio da minha cidade, uma rádio da igreja católica. E aí eu fazia um programa feminino mais novinha do que você, com uma carinha de bebê também. E eu falava diretamente pra dona de casa, ela nem sabia quantos anos eu tinha do outro lado. Ela já tava lá dando conselho. Exatamente. E aí a partir daí eu comecei minha faculdade, fazia faculdade de jornalismo. Aí teve o... No último ano de faculdade eu entrei no programa Estagiar Globo. Entrei pra afiliada da Rede Globo em Presidente Prudente, que é uma cidade próxima. E lá eu fiquei mais de seis anos. Seis anos eu fiquei trabalhando, passei por todas as funções dentro de uma televisão. Até eu operei câmera. Olha! E aí eu me encontrei na reportagem. Fui repórter grande parte do tempo, passei períodos na capital, em São Paulo. Depois recebi uma proposta pra ser setorista de economia dentro da BMF Bovespa, quando existia indo pregão ao vivo. E aí trabalhei pelo grupo RBS dentro da BMF Bovespa, resumindo pra essa estrada longa. E daí vim para o Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, recebi a proposta do SBT e tô até hoje no SBT, graças a Deus. Isabelle, vamos voltar um pouquinho. Como é que surgiu o despertar pro jornalismo? Quando que você se descobriu jornalista, que era isso que você gostaria de fazer? Você pode estar achando que é mentira, mas acho que foi quando eu nasci mesmo. Porque assim, a minha mãe tem em casa, quem souber aqui vai denunciar, você aí de casa, se souber do que eu tô falando, você tem mais de 30 anos. Minha mãe tem em casa fita cassete, que é onde a gente gravava em rádio assim. Eu com 4, 5 anos, eu fazendo programa de rádio. Então eu apresentava notícia da minha cabeça, eu chamava música, cantava. E eu sempre soube, sempre falei pra minha mãe, ah, eu quero ser jornalista. Pegava desodorante, sabe? Aqueles, assim, desodorante, entrevistava a família com câmera do meu primo durante festas de final de ano. E aí, quando eu quis a escolha, meu pai sentou e falou, minha filha, olha só, a gente mora no interior de São Paulo. Aqui, né, o mercado de trabalho é muito pequeno. Eu falei, não, pai, eu vou fazer e eu vou pra uma cidade grande um dia. Vou, eu vou conseguir. E tá aí, ó, viu, pai? Ele que adora, me incentiva muito. É, tô aqui, vim parar no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. E você começou na televisão como repórter. Como é que foi essa transição da reportagem na rua para apresentação no estúdio? Não fala em transição que o meu coração dói. E eu sou eternamente repórter, eu adoro fazer reportagem. Uma vez repórter de rua, sempre repórter de rua. Exatamente. Eu adoro a reportagem, eu acho que a reportagem, ela é extremamente gratificante, é onde você aprende. Não que as outras áreas, produção é difícil, a apresentação é também difícil, principalmente o tipo de programa jornalístico que eu faço. Mas a reportagem é a minha grande paixão mesmo. Então, eu sempre tô fazendo alguma reportagem, eu sempre tô lá tentando vender uma pauta pra minha equipe que eu possa fazer, entendeu? Mas foi muito tranquilo, porque eu já era apresentadora, já fui apresentadora na outra emissora, já tinha feito mais jornal de bancada. E quando eu cheguei no SBT e que eu fazia substituições, eu me senti muito à vontade. Uma amiga me falou assim, Isa, te olhando de casa, parece que aquele estúdio é a mesma coisa que eu te ver falando na varanda na sala da tua casa. E é exatamente isso, a transição foi muito gostosa. Eu me encontrei mais com o público e eu gosto de gente, eu gosto de falar pras pessoas. E esse tipo de jornalismo opinativo, com liberdade, é a minha cara. Então, pra mim, foi um presente. Foi muito tranquilo essa transição, que eu ainda continuo com o pé na reportagem, mas que a minha casa é o estúdio. E você é uma apresentadora muito ágil, você apresenta de forma muito dinâmica. O SBT Rio também tem essa característica. Isso foi um casamento perfeito ou uma coisa é fruto da outra? Eu tenho status de relacionamento sério. Na minha rede social é status de relacionamento sério. Eu acho que é basicamente essa liberdade que eu tenho no SBT Rio, a minha personalidade ser dinâmica e ter uma equipe que me ajuda nesse jornalismo que eu acredito. Tem um diretor que fala, vai lá e arrasa, é isso aí que tem que fazer, eu te apoio nas suas decisões. Mas, porque só pra vocês entenderem, o SBT Rio, ele é um programa diferenciado, primeiro, é a primeira mulher que apresenta esse tipo de jornalismo. Então, eles tiveram muita coragem em apostar em mim. Segundo, a gente faz um jornalismo opinativo, mas a gente procura ter muita, muita responsabilidade, porque a gente faz um hard news. É o factual do factual, pra você ter uma noção, a gente tem tempo de produção do SBT Rio, é amanhã, é amanhã. O que acontece durante amanhã, a gente requenta o que vem à noite, mas é aquele jornalismo praticamente do que aconteceu agora, eu já tô jogando na casa do telespectador. E isso dá um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Porque a gente tá falando de histórias, de vidas, de pessoas, e as pessoas do outro lado têm que confiar na gente. Então, ser dinâmica é da minha personalidade, mas ter a liberdade, a responsabilidade também faz parte daquele trabalho. E a gente faz com uma equipe muito grande, mas existe um momento que é só meu ali, e que eu assumo toda a responsabilidade, que é o comentário. Por isso, eu não deixo escrever nada no TP. O comentário é meu, com responsabilidade minha, então se tiver alguma coisa que saiu fora da linha, se eu exagerei alguma coisa, sou eu, tá, gente? Eu que tô falando ali. Isso, você deu uma característica importante a respeito do programa, é um programa diário e matutino. Como é que é organizar a pauta, um programa como esse, quando você tem que apresentar todo dia uma informação nova, é um programa novo e é tão cedo? O SBT Rio não para, 24 horas por dia temos equipes, durante a manhã, durante a tarde, durante a madrugada. E, mas basicamente, quando a gente chega, a equipe que vai levar o jornal fisicamente, que tá lá presente, a gente chega por volta às 6h30, começam a chegar as primeiras equipes 6h, 7h, a gente se reúne e vê o que tá acontecendo. Se tiver alguma matéria produzida e, por exemplo, teve uma tragédia, muita gente derruba e vai com a equipe fazer a cobertura e a gente fica monitorando a manhã toda. Quando dá 11h da manhã, o jornal entra 10h para meio-dia, começa a loucura geral. Eu já entrei para fazer o SBT, diversas vezes, não é isso, né? Diversas vezes eu já entrei para fazer o programa com as reportagens chegando na casa para serem editadas, porque a gente gosta de colocar na tela aquilo que acabou de acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Alguma vez você já sentiu a sua segurança ameaçada em abordar a criminalidade do Rio de Janeiro, a violência? Você já sentiu ameaçada? Você passa por situações de risco, de perigo, mas ameaça em si não. Eu costumo dizer que o jornalista, ele tem uma profissão de risco. Trabalhando no Rio, então, que a gente faz ocupações, não só policiais, como também a gente teve a tragédia na Serra, em que a gente viu muita situação complicada e também se arriscou muitas vezes para mostrar a verdade nua e crua daquelas famílias. Então, foram situações de risco, mas não ameaçadoras. É claro que a gente tem situações em que você fala, meu Deus, será que eu estou aqui? O que eu fiz da minha vida? Mas depois você entende ali, no calor da emoção, você entende que você tem que estar ali, porque alguém tem que contar essa história, alguém tem que denunciar, alguém tem que mostrar. E eu agradeço sempre de eu poder fazer parte disso. E você apresenta de uma forma muito profissional até as notícias que são, dizem respeito à violência, criminalidade. Alguma vez você já se envolveu pessoalmente, emocionalmente em alguma notícia? A gente tenta manter aquela blindagem para não ficar uma coisa... Você está na televisão, né? Essa coisa de se emocionar, chorar, pode tirar o foco da notícia. Mas eu me lembro muito bem no caso daquela menina Giovana, que estava com a mãe, tinha um aninho a criança, a mesma idade do meu filho, e ela estava com a mãe ali na Baixada Fluminense, quando a mãe foi abordada e os bandidos atiraram e a menina morreu. Aquilo foi de uma coisa tão chocante, tão forte, que antes de entrar no ar eu trabalhei muito a minha cabeça, não quis ver a imagem para diminuir um pouco essa carga de emoção, mas quando entrou, mesmo sem olhar para o retorno dentro do estúdio, a voz daquela mulher, o que ela falava me tocou tanto que foi impossível, assim. Foi muito difícil de segurar, impossível de segurar. Eu pedi desculpa, mas enfim. Vários assuntos a gente acaba se envolvendo. Também tem outros assuntos em que a gente fica tão indignada, fica tão... o morador que sofre, a questão da saúde que marca, eu acho que pesa muito, eu fiz durante muito tempo a chamada blitz da saúde, então eu sei o que as pessoas passam nos hospitais públicos. Então muita coisa mexe comigo. Eu estou ali verdadeira, eu estou ali Isabelle mesmo. A gente busca blindagem do jornalismo para você conseguir, quando vai à rua, fazer uma cobertura. Mas dentro do estúdio, eu faço questão de pegar essa blindagem e colocar de lado. Eu percebo que isso é uma coisa que mexe com você em relação aos hospitais públicos. Algumas matérias você fez com moscas nos hospitais, em cima das pessoas. Isso é uma coisa que mexe especificamente com você. Eu falo bastante, eu estive com o governador reeleito agora e eu falei justamente disso, fiquei muito feliz dele ter falado que a saúde é uma prioridade, porque, sei lá, sabe, às vezes eu acho que essas pessoas que frequentam só hospitais particulares não tem noção do que é você fazer uma reportagem com uma senhora que estava comemorando 88 anos na fila de um hospital municipal com fome, com frio, embaixo de chuva para conseguir uma consulta dali três meses no cardiologista. Isso é um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo. Então, por isso que eu falo para vocês, é uma responsabilidade que me faz ter essa responsabilidade, mas me faz feliz poder cobrar, poder estar junto. Porque quem estaria ao lado dela? Quem? Me fala. Exatamente. E pensando nisso, como você vê o papel do jornalista na sociedade? Porque não é somente informar, né? É um papel social, né? É uma responsabilidade. Você tem que usar essa profissão maravilhosa, onde a gente pode estar nos lugares, onde a gente pode ver de perto, onde a gente pode exigir provas, a gente pode fiscalizar. É usar tudo isso em pró da população. Eu vejo o jornalista como uma pessoa que presta serviço. Nós somos prestadores de serviço. A gente tem que informar, a gente tem que estar ali para ter o caráter de buscar a verdade. A gente tem que ser um jornalista que mostra todos os lados. A gente não pode apenas mostrar um lado. Por isso, muitas vezes, eu fico pensando, ah, mostrou um lado disso, mas não mostrou aquilo. Não. O jornalismo, ele mostra tudo. Se você quer apenas registrar uma coisa, o jornalista tem que mostrar todos os lados. Então, eu acho que é isso. A gente tem uma função social primordial dentro do nosso país. E você recebe o retorno do telespectador? Ah, vi muito. Como é que ele vem? Adoro. Adoro. E é por rede social. É no tele. Eu tenho o disque dedo na cara que eu entro. Olha isso. Olha que maravilha. Eu comprei um celular, fiz a emissora comprar um celular, em que das 9 às 10 da manhã, tem o disque dedo na cara, eu atendo todo mundo. Aí você fala, ah, liga e dê a sua denúncia, mas muitas vezes eu já recebi, eu tenho uma amiga que me liga, que vira uma amiga, que ela é muito sozinha, ela quer bater papo, e eu bato papo. É, porque não, né? Papo mesmo. A gente bate papo, a gente conversa, aí tem gente que pede beijo, muita gente pede. Então, é esse contato. Quando eu vejo que a pessoa tem intimidade comigo, é porque eu atingi o meu objetivo. Porque eu estou na casa dela, né? Eu entro todos os dias na casa da pessoa. Então, eu acho importante, eu fico feliz sendo íntima da pessoa de casa. Isabelle, tem alguma mensagem que você queira deixar para os nossos estudantes de comunicação? Quem se espelha em você, te tem como referência no meio? Poxa, eu quero agradecer muito participar desse programa, que tem uma tradição aí, né? Na TV, dentro do meio universitário. Eu gosto desse contato com os universitários. Eu quero deixar bem claro assim, ó, ser jornalista tem que ter cara de pau, porque a gente enfrenta cada uma, mas tem que ter dignidade, integridade, caráter, respeitar quem é o cliente aí de casa, que é o telespectador. Seja honesto, sendo honesto, ó, a gente vai em frente, se não é dedo na cara. Nossa entrevista está chegando ao fim. Muito rápido. Mas eu ainda tenho mais uma perguntinha. Para fechar com chave de ouro, para quem ou para o que você indicaria o dedo na cara? O dedo na cara? O dedo na cara é para todo mundo, hoje a gente está vivendo um momento, então é desse momento, para todo mundo que é intolerante com o próximo. Respeite a opinião alheia, respeite a diferença, seja tolerante e respeite o próximo, mesmo que ele não seja tão próximo assim. Um beijo e tamo junto sempre. Legenda Adriana Zanotto